Música Era a rádio 100% jogos de Sinuca Baianinho de Mauá versus Maico de Teixeira de Freitas Jogo de Bolinho aqui em Votorantim, São Paulo, setembro de 2019 R$ 500,00 por lapada Chega dando voadura no like, rádio 100% jogos de Sinuca R$ 500,00 por lapada Maico de Teixeira de Freitas Fez 4º de Freitas Ok Boné do Maico e camisa do Maico Tá aí, logo logo, o Maico tá vendendo por enquanto Nos eventos de Sinuca que ele vai Camisa e boné do Maico de Teixeira de Freitas Baianinho da Tacos 7, tá ali Tacos 7, a maior fabricante e vendedora de tacos do Brasil Não, caiu a bola do Baianinho de Mauá E o Maico vai tentar vencer a primeira partida ali pra cima do Baianinho 1 a 0, Maico de Teixeira de Freitas Rádio 100% jogos de Sinuca Baianinho de Mauá Teixeira de Teixeira de Freitas Super duelo na Sinuca Aqui em Vontorantim, São Paulo Jogo de bolinho R$ 500,00 por lapada Chega dando voadura no like, pessoal Jogo de bolinho O famoso joguinho das três bolas Quem mata a última ganha Não vale derrubar a bola Branca na caçapa Nem cegar de bola Nem pular quaisquer bola Da mesa Também ganha quem matar a última Não caiu a bola do Baianinho Do Maico Aliás, do Maico E o Baianinho vai pra atacada Empata o jogo Baianinho de Mauá R$ 500,00 por lapada Mike Teixeira de Freitas Versus Baianinho de Mauá Aqui em Vontorantim, São Paulo O maior clássico da Sinuquinha brasileira No jogo de bolinho No jogo de Paruímpa O maior clássico Ainda continua sendo Baianinho versus Cobrinha A Sinuquinha brasileira tem várias modalidades A Sinuquinha brasileira tem várias modalidades Não, para aí Eu vou dar para o meu Vou dar para o meu A prioridade é aqui Não Põe o tabu da manhã A gente vem para cá A gente espera Tá bom Sacou a bola Do Maico Venceu o Baianinho Foi força demais na tacada Caiu a bola do Maico 1x0 Baianinho Eu estou Eu não sei o rapaz Não sei o rapaz Eu 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 vou dar para o meu Eu não sei o rapaz Eu não sei o rapaz Eu vou dar para o meu Fala meu senhor Fala meu senhor Pessal deixa a bola para o meu E aí Para os meus amigos Ai ó Ô senhor Tão caralho a dinheiro Quem é o meu Eu vou dar para o meu Vamos lá, Maico Vaianinho venceu duas Maico, umas 500 na lapada, jogo de bolinho Aqui Em Votorantim, São Paulo, setembro de 2019 Capa Capa Adelso de Nazio Adelso de Nazio, Capa Adelso Adelso Gente, a bola não caia por incrível que pareça, pode ser que no ângulo aí do seu vídeo Acha que a bola estava na boca, só que a caçapa é muito dura e não estava Por isso que o Maico aplicou a defesa Ali E o Baianinho quase deixou a bola na boca Olha a bola do Maico Que bola do Baianinho de Mauá, venceu ali, Baianinho para cima do Maico Venceu o Baianinho, se não me falha a memória, está 2x0 para o Baianinho E segue os jogos em Votorantim, marque presença nos grandes eventos da área mais top do Brasil Vamos estar em Dourados, Mato Grosso do Sul 20, 21 e 22 de setembro de 2019 Goiatuba, Goiás, 11, 12, 13, outubro de 2019 Sete Lagoas, Minas Gerais, 1, 2, 3 de novembro de 2019 Tem torneio em Campo Limpo de Goiás Vamos estar de volta no Camp Nou Esse ano de 2019 está repleto de grandes eventos de sinuca em todo o Brasil Vamos estar de volta no Camp Nou Vamos estar de volta no Camp Nou Vamos estar de volta no Camp Nou Olha a defesa do Baianinho. Não foi lá essas coisas. O Maico pode vencer o jogo agora. Vencer a partida. Pulou a bola branca da mesa. Maico de Teixeira de Freitas. Não pode isso. O momento está pulada da bola branca da mesa. O Maico matou a bola. Só que foi força demais. A branca pulou. E o Baianinho venceu o jogo. Está atuando o Índio de Assis. Está atuando o Índio de Assis. Índio de Assis. Olha a graxa do que o Baianinho botou na tacada. Venceu o Baianinho. As tá 4 a 0 para o Baianinho, se não me falha a memória. Zé Reis. Esse poder eu vou ter a pescar, gente. Está atuando. Está atuando. Rádio 100% Jogos de Sinuca. Juntos e misturados nos mega-eventos de Sinuca em todo o Brasil. Cole Nois quer sucesso. Mesa bastante dura. Ali as caçapas. Maico de Teixeira de Freitas enfrentando o Baianinho aqui em Votorantim, São Paulo. É top, é show. É top, é show. Teixeira de Itú. Mas é rei, não é já que dá uma parada para você dizer isso aí. Alotero, time Itú. É do mais. Tiago. Banda. Tiago. Banda. Banda, Banda. Banda. Tiago. Tiago. Abo, Tiago. Tiago. Abo, Tiago. Tchau! Rapaziada, deixa eu falar o parámetro, vocês que não ajudem o meu, gente... Ajuda aí, você tá bom? Deixa eu concentrar... Vocês que vão aparecer aqui com o... 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 Se... Qual já? Só o... 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 Maico de Teixeira de Freitas versus Baianinho de Mauá em Votorantim, São Paulo, setembro de 2019. Jogaço aqui, jogo de bolinho na lapada, um bate, o outro bate e segue o jogo. Ouviapalto! Muito obrigado! Perdiço aqui, Jogel! Ouviapalto! Chega dando voadora no like Rádio 100% jogos de sinuca O show não pode parar Olha a branca do Baianinho Correndo para a caçapa Se não parar é branca Meu Deus do céu Salvo ali o Baianinho A branca quase foi para o fundo da caçapa Deixou o Maicon de bico Teve que sair na graxa ali o Maicon Correndo para a caçapa O maior clássico Do jogo de bolinho Da sinuquinha brasileira Baianinho de Mauá versus Mike Teixeira de Freitas Super jogão Em Votorantim, São Paulo Tentou matar na graça Graça ali o Baianinho não conseguiu Baianinho Baianinho Tiago, Votorantim e Baianinho Parece que colou a bola Baianinho Caiu a bola Caiu a bola Caiu a bola do Baianinho Tava quase colada E aí E aí E aí Chamaram o Baianinho Com o torneio O Baianinho preferiu ficar aqui Jogando com o Maicon Desculou a bola Baianinho de Mauá Que bola do Baianinho Que bola do Baianinho